Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação e nesse canal eu trabalho assuntos relacionados à preparação para concursos municipais. Hoje nós vamos trabalhar uma revisão de alguns pontos muito importantes que certamente estarão na sua prova da lei orgânica do município de Venceslau Brás, Paraná. Antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal que tem toda uma produção de conteúdo focada na preparação para concursos municipais e ainda me seguir lá no Instagram onde você vai ter materiais focados em bancas de concurso municipal e ainda dicas de como você se prepara de forma eficiente para concursos municipais. Feitos estes convites, eu passo então a revisão de alguns pontos da lei orgânica do município de Venceslau Brás e já começo trabalhando com vocês uma das principais dúvidas de concurseiros municipais, que é onde encontrar legislação municipal de forma atualizada. A gente precisa ter muito cuidado com isso para não pegar materiais desatualizados ou de fontes não seguras e confiáveis na internet. A gente sempre precisa trabalhar com o conteúdo de fontes oficiais. Eu estou trabalhando com material online aqui com vocês, com o PDF que eu acabei de baixar da Câmara de Vereadores de Venceslau Brás, que é o poder legislativo do município e que, portanto, possui a legislação municipal em versão atualizada e é essa que nós vamos trabalhar e é essa que você precisa buscar para fazer o seu estudo para o concurso municipal. E a gente já começa a nossa revisão tratando dos artigos que estão nas disposições preliminares, porque as disposições preliminares, elas trazem informações muito relevantes e que despencam em provas de concurso. E já no artigo 1º, nós temos uma informação que nos interessa e muito, que é aquela que nos diz que o município tem autonomia política administrativa, embora seja integrante da República Federativa do Brasil. Ele integra a República Federativa do Brasil, mas terá esta autonomia política, porque vai eleger os representantes dos poderes legislativos executivo e executivo e administrativa no momento em que terá a prerrogativa de organizar os seus serviços públicos. Em seguida, as disposições preliminares vão trazer os símbolos do município e é um assunto que não pode ser subestimado por você. É necessário que você memorize que a bandeira, o INE e o brasão definidos em lei e símbolos definidos em lei são símbolos do município de Venceslau Brás, porque esse assunto, por mais simples que possa parecer, pode ser objeto de uma questão principal ou ainda aparecer em alguma assertiva de questão pedindo para você identificar se verdadeiro ou falsos. Artigos, como o artigo segundo, que tragam, que tratem de princípios, diretrizes, objetivos e fundamentos são artigos que despencam em provas de concurso municipal. E eu vou explicar para você por quê. Primeiro, trata-se de uma questão pronta. Basta o examinador substituir, inciso 1, 2 e 3, por letra A, B, C, D. Então, é uma questão pronta, além de ser uma questão, além de tratar de um conteúdo programático. Ele vai me dizer quais são os valores desse ente federativo, o que vai pautar a atividade administrativa nesse município. Então, dada a relevância do conteúdo e a análise de provas anteriores, nos permite afirmar que artigos que tratam desse tipo de assunto, diretrizes, objetivos, fundamentos, princípios, merece a sua atenção. Você precisa se familiarizar e memorizar esse conteúdo. No nosso caso, o artigo segundo trará princípios e diretrizes, a prática democrática, a soberania, a participação popular e nós teremos um artigo que vai tratar dos instrumentos de exercício da soberania popular, a transparência e o controle popular na ação do governo, o respeito à autonomia, independência de atuação das associações e movimentos sociais, programação e planejamento sistemáticos, o exercício da autonomia municipal, articulação e cooperação com os demais entes federados, a garantia de acesso sem distinção de origem, raça, sexo, orientação sexual, coridade, condição econômica, religião ou qualquer outro tipo de discriminação a bens, serviços e condições de vida indispensáveis a uma vida digna, e aí vejam que em alguns pontos a lei orgânica acaba reproduzindo o texto constitucional, a defesa e preservação do território, recursos naturais, meio ambiente do município e preservação de valores históricos e culturais da população. O conteúdo não é difícil, mas você precisa memorizar e se familiarizar com essas diretrizes. Nós vimos que a soberania popular aparece já nos primeiros artigos e o parágrafo primeiro me dirá como o povo exercerá o poder e aí nós teremos três instrumentos que você precisa dominar porque eles caem muito em prova. É o plebiscito, que é uma consulta prévia à edição de uma lei. No Brasil, o principal exemplo é o plebiscito que tratou do parlamentarismo e do presidencialismo, o referendo, que é uma consulta de determinado ponto de uma lei já existente. O principal exemplo no Brasil é o referendo que tratou de artigo específico do Estatuto do Desarmamento e a iniciativa popular que no âmbito municipal será exercida pela manifestação de 5% do eleitorado municipal e você não pode confundir com a iniciativa popular exercida em âmbito nacional que é exercida pela manifestação de 1% do eleitorado nacional. E veja que essa manifestação não é de morador, habitante, pessoas, é de eleitor porque pressupõe essa condição, esta regularidade perante a justiça eleitoral. Então, o poder será exercido pelo povo a partir do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular e o exercício indireto do poder a partir desses instrumentos se dá por representantes. Nós, o município, como ente autônomo, elegerá os representantes do legislativo e do executivo pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos na forma da legislação federal. Ainda, o município concorrerá nos limites de sua competência para os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e prioritários para o Estado e o parágrafo único me trará os objetivos prioritários do município, algo que também merece a nossa atenção, assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável e de vocação histórica que possibilite o efetivo exercício da cidadania, preservar a sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento, a preservação de sua memória, tradição e peculiaridades, proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e bem comum, que são valores constitucionais, e priorizar o atendimento de demandas sociais. E aí nós vamos ter só direitos sociais mencionados pela lei orgânica, educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social. No que se refere à criação, organização, supressão de distrito ou subdistrito, eu quero chamar a sua atenção que isso depende de lei e se dará nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Por que eu chamo a sua atenção? Porque o examinador na prova pode substituir a lei em sentido estrito por outras espécies normativas, como medida provisória, decreto e até mesmo ato administrativo para lhe confundir. Então, muito cuidado com as disposições preliminares e avançamos para os direitos e garantias fundamentais. Lá na Constituição Federal, nós temos um rol não exaustivo de direitos e garantias fundamentais e nós veremos que a lei orgânica, em dada medida, vai reproduzir alguns desses direitos. Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada. O agente público poderá ser destituído do cargo, mandato ou função se não decidir nos prazos máximos estabelecidos em lei assegurado contraditório e ampla defesa. Primeiro, serviço público tem que ser eficiente e contraditório e ampla defesa são garantias constitucionais. Ainda, e aí a gente está vendo aqui na lei orgânica alguns incisos do artigo 37 da Constituição reproduzidos. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral que serão prestados no prazo e aí esse prazo, ele nos interessa e precisa ser memorizado porque ele pode ser alterado pelo examinador. Quinze em dias, só pena de responsabilidade, então o servidor público negligente, que sem uma justificativa não preste a informação neste prazo, poderá ser responsabilizado, ressalvadas aquelas informações sigilosas que sejam assim entendidas por imprescindíveis a segurança da sociedade e do Estado. São assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, exemplo, nós temos alguns remédios constitucionais que são gratuitos, mas eu, cidadã, tenho o direito de peticionar o órgão público para defender os meus direitos estando completamente isenta de taxas e certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Será punido o agente público que no exercício de suas atribuições e, independentemente da função que exerça violar direito constitucional do cidadão, a Constituição, ela é o nosso parâmetro normativo que vai ser o fundamento de validade de todas as demais normas, então não seria diferente com a lei orgânica e aqui a lei orgânica está nos dizendo que direitos fundamentais e garantias fundamentais previstos na Constituição não poderão ser violados pelo agente público. O parágrafo oitavo está tratando do direito de reunião expresso lá no início do artigo 5º da Constituição, segundo o qual todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, e aí muito cuidado, isso independe de autorização do poder público. Mas o que a lei vai exigir se não exige autorização? Vai exigir como condição que esta reunião não fruste outra anteriormente convocada para o mesmo local e exigirá, além dessa não frustração de outra reunião, o aviso prévio à autoridade competente. Ainda o poder público envidará esforços para coibir qualquer ato atentatório praticado em seus órgãos ou entidades públicas e privadas. O artigo 5º também vai reproduzir artigos, um artigo constitucional, que se não me engano está lá no artigo 19, algumas vedações ao município como ente federativo. O inciso 1º se refere à laicidade do Estado, ou seja, o Estado brasileiro, ele não possui uma religião oficial, muito pelo contrário, nós temos a liberdade religiosa como uma das liberdades asseguradas pela Constituição Federal, de modo que é vedado o município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles e seus representantes qualquer tipo de relação, recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, e somente a Constituição Federal está autorizada a estabelecer essa diferenciação. No caso, por exemplo, de cargos privativos de brasileiro a nato, algo que está na Constituição Federal é um exemplo de distinção entre brasileiros, mas que somente a Constituição Federal está autorizada a fazê-lo. subvencionar ou auxiliar com recursos pertencentes aos cofres públicos, imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, ou qualquer meio de comunicação, propaganda, político, partidário, fins estranhos à administração, porque nós temos o princípio da impessoalidade e a prevalência do interesse público sobre os interesses individuais. O inciso quinto traz o princípio da publicidade e transparência, atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos terão que ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ainda, conceder subsídio ou isenção sem lei específica, cuidado com este lei específica, não é um artigo no final de uma lei que trata de outro assunto. A lei terá que ter por objeto principal o subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão. No inciso décimo, nós vamos ter algumas vedações no campo do exercício da competência tributária do município. A linha A, princípio da anterioridade, cobrar tributo em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, princípio da anterioridade nonagesimal, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, utilizar tributo com efeito de confisco ou ainda as hipóteses de imunidade, imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, livros, jornais, periódicos ou papel destinado à sua impressão. Então, vimos os direitos e garantias fundamentais, um ponto que certamente estará na sua prova, dada a importância desse tema. E aí eu quero trabalhar com os senhores a partir da organização do município, poderes do município, autonomia do município e dois artigos que vão tratar das competências do município. Primeiro, cuidado com relação aos poderes do município. Pode parecer uma questão muito simples, mas já vi muita gente boa errar essa questão. São poderes do município, os poderes legislativo, Câmara de Vereadores e o poder executivo, chefiado pelo prefeito, vice, auxiliado pelos secretários municipais. Cuidado, o poder judiciário não é um dos poderes do município. O fato do município ser sede de comarca, possuir um fórum, não quer dizer que o poder judiciário é um dos poderes do município. O poder judiciário, constitucionalmente, está estruturado nos âmbitos estadual e federal. Artigo 7º. Esse artigo vai tratar da autonomia do município. A autonomia do município, ela vai se caracterizar pelo exercício da competência privativa e que vai envolver a elaboração e promulgação da lei orgânica. A lei orgânica está para o município, como a Constituição está para o Estado brasileiro. É a lei mais importante para o município, vai trazer os fundamentos da organização municipal, poderes, direitos e deveres, competências. A eleição dos representantes dos poderes do município executivo e legislativo. O exercício da competência tributária, que está limitada pelo artigo 156 da Constituição. A possibilidade de criação, organização e supressão de distritos. A promoção do ordenamento territorial, que terá no plano diretor o seu principal instrumento. E a organização e prestação de serviços públicos. E cuidado com essa expressão, interesse local. O interesse local caracteriza a competência municipal. Ok? E aí o artigo 9º vai trazer as competências principais do município. Você precisa memorizar essas hipóteses que estão relacionadas aos interesses locais do município e peculiares interesses do município como ente federativo. Como, por exemplo, organizar os seus serviços administrativos, organizar, criar, suprimir distritos e subdistritos, difundir educação, cultura, desporto, ciência, que são direitos sociais, organizar o regime jurídico dos seus servidores públicos, fixar o seu número de vereadores conforme a relação de proporcionalidade estabelecida lá pela Constituição Federal, exercer o poder de polícia municipal caçando licença a estabelecimento que infringir normas de vigilância sanitária, cooperando com o Estado e a União através de convênio no que se refere a obras e serviços de interesses comuns. E aí algumas competências que estão relacionadas ao exercício do poder de polícia, como, por exemplo, vacinação de animais, dispor sobre mercadorias apreendidas, promover a limpeza de vias e logradores públicos, regulamentar a utilização dos logradores públicos, que são todos assuntos que vão estar dispostos no Código de Posturas Municipal, porque é decorrente do exercício do poder de polícia. Agora, eu não posso confundir as hipóteses de competência do artigo 9º com as competências comuns entre a União, o Estado e o Município e que estão discriminadas no artigo 10. Quando eu falo de competência privativa do município, eu quero que você memorize que elas estão relacionadas aos interesses locais e peculiares interesses do município, e exercício do poder de polícia municipal, que disciplina e limita direito, interesse ou liberdade para concretizar o interesse público sobre os interesses individuais. Então, quando o município dispõe sobre a limpeza dos logradores públicos, ele está tentando uniformizar a atuação no município, visando o interesse público de nós termos um ambiente limpo, mas ao mesmo tempo, de que cada munícipe não faça isso da sua forma. Então, ele busca conciliar o interesse público com os interesses individuais de cada cidadão. Agora, quando eu falo em competência comum do município com outros entes federativos, eu estou falando de assuntos tão relevantes que não fariam sentido que fossem de competência exclusiva de um único ente federativo. E aí a gente vai observar que os incisos, eles se remetem muito a direitos sociais que estão discriminados lá no artigo 6º da Constituição, como saúde, assistência pública, bens de valor histórico, artístico, cultural, educação, ciência, meio ambiente, preservação da flora e da fauna, não faria sentido, por exemplo, que somente o município tivesse a competência de preservar o meio ambiente, ou de zelar pela educação, ou de promover atividades culturais. Então, memorize que são assuntos, sobretudo relacionados a interesses sociais, que vão desafiar a atuação compartilhada de todos os entes federativos dentro de esferas de competência. Vimos aqui, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos da lei orgânica que certamente estarão na sua prova. Eu sugiro que após você finalizar a aula, você retome a leitura desses artigos, memorize e esquematize, e se você tiver dificuldades para organizar o estudo para concursos municipais, aqui no canal nós temos vários vídeos que vão ensinar você a como estudar de forma eficiente para concursos municipais e lá no meu Instagram você consegue ainda ter acesso a um e-book de como estudar para concursos municipais. Eu agradeço a sua companhia e lhe desejo um ótimo estudo.